E aí Voltamos com o nosso Linha de Passe, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe das Eliminatórias da Copa do Mundo, que estreia da Seleção Brasileira, hein? 5 a 1 pra cima da Bolívia, tem muita coisa pra gente conversar aqui com o Giaode, com o Paulo Calçade, com o Leonardo Bertozzi, daqui a pouquinho direto de Belém tem o Pedro Ivo Almeida também, vai conversar conosco e vamos ouvir também o Fernando Diniz. Olha, tem muita coisa pra gente conversar, tem a estreia do Diniz, o que você achou? Tem o Neymar, né, ultrapassando pelo número de gols, pelo menos os números computados pela FIFA, o Neymar já passou, tem o Rodrigo jogando muito bem também, tem muita coisa ali de opções do Diniz pra gente discutir, a gente conta sempre com a sua participação, mas primeiro de tudo, o que você achou da estreia de Fernando Diniz, que é o que o povo quer saber, Jean, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite pra você, Calçade, Léo. Cara, eu sinceramente, eu acho que praticamente não dava pra ser melhor. Pois é, né? Talvez desse pra ser melhor se o Vizcarra não tivesse feito o primeiro tempo que fez, o goleiro boliviano que impediu 3 ou 4 gols na primeira etapa, porque não fossem essas defesas, o jogo poderia ter terminado 8, 9 a 1 pro Brasil. Então, foi uma grande atuação, é claro que a Bolívia, todo mundo sabe da fragilidade da seleção boliviana, mas tantas vezes o Brasil já enfrentou seleções frágeis e não produziu o que produziu dessa vez, e com vários destaques individuais, nós vamos falar desses destaques, um desejo de jogar e de continuar jogando. Isso foi legal. Exato, que tem muito a ver, claro, com o treinador também, e talvez tenha muito a ver com algo que a gente ficou muito claro durante a semana, o quanto esses caras gostam do Fernando Diniz. A gente viu isso em campo hoje, hein? Então, e a gente viu isso, porque, claro que o jogo de hoje era muito mais importante, de alguma maneira, para o Diniz, do que para vários desses jogadores já acostumados a jogar com a seleção. Então, achei que foi, sinceramente, uma ótima estreia, mas a gente detalha aí durante o programa. Eu fiquei com essa impressão também, Bertozzi, que assim, tudo que a gente viu durante a semana de declarações, de sensações, de sentimentos e tudo, a gente acabou vendo, de certa forma, dentro do campo de hoje. O que você achou? Tudo bem? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Ian. Boa noite, Calçagem. Daqui a pouco, Pedro Ivo com a gente também, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Eu acho o seguinte, a gente não precisa ficar repetindo toda hora a Bolívia, 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 que todo mundo sabe que a Bolívia é o adversário mais frágil, que a Bolívia deve ser, talvez, a última ou penúltima colocada da eliminatória, senão a gente só fica falando isso o programa inteiro, né? Dá pra analisar o jogo, dá pra analisar o que a gente viu dentro de campo e dá pra analisar que tipo de ideia vai ter o Fernando Diniz pra seleção brasileira. Então, em muitos momentos, a gente viu cenários semelhantes ao que a gente vê nos times dele. Por exemplo, muita gente na zona da bola, então, por exemplo, tinha horas que você olhava ali pra um lado do campo, tinha seis, sete caras de amarelo ali pra sobrecarregar um lado do campo, de repente você abriu o outro. A jogada do primeiro gol, ela é uma jogada muito específica também, do ponta que abre o campo, o lateral que trabalha por dentro. A jogada do primeiro gol é uma jogada que a gente vai ver muito também, né? Quando a gente tiver um lateral mais aberto e o outro fechando. E acho que o Danilo foi muito bem nisso aí. A presença do Neymar como o 10, e o Neymar hoje, ele é, o Neymar há algum tempo já é o 10, né? Já é o criador, sem deixar de ser um goleador importante, aliás, com uma marca histórica hoje. Mas me parece muito claro que ele vai ter essa função dentro da seleção brasileira. E acho que assim, só não é um 100% tudo legal, porque vamos ter que falar de Richarlison, né? Das chances que perdeu, de como ele reagiu a essa saída e reagiu mal, no sentido de emocionalmente parece abalado com essa cobrança. Chorou no banco de reservas, então acho que a questão de quem vai ser o centroavante da seleção brasileira, se vai valer a pena insistir no Richarlison ou se vamos ter que buscar outras soluções. O que poderia ser, o que eu acho que em curto prazo vai ser, que é o Vitor Roque estar lá no Marrocos com a seleção olímpica. Então acho que tem algumas interrogações e a gente vai ter que levar adiante. Mas concordo com o Jean, assim, que é legal ver assim, os jogadores dentro de um modelo de jogo que os agrada e que isso faz com que eles joguem felizes e que todo mundo que joga feliz joga melhor, isso me pareceu muito claro. Calçado, será que é mais difícil fazer 5x1 na Bolívia ou 5x1 no River, hein? Bom, é mais difícil fazer no River. Mas não tem a menor dúvida. Boa noite. Mas o Brasil já teve problemas contra a seleção boliviana em outras épocas, então assim, também arrebentar com o adversário pra dizer que não valeu nada, eu acho injusto com a seleção. Claro que você tem momentos da seleção boliviana também melhores. Mas eu não fui pro jogo com muita expectativa pra acompanhar, porque eu acho que a gente nem deveria ter. Porque no primeiro encontro, no comando do Diniz, treinamentos de terça a quinta, você vai falar, agora tem uma revolução e eu quero enxergar tudo. Aí é uma pretensão maluca. Mas superou. Mas tem muita coisa. A mim superou. Mas superou. Tem muita coisa. Eu, por exemplo, pedi pro Dato e SPN, Matheus Carreira me passa, é a maior posse de bola da seleção brasileira desde o Tite. A gente não foi pra trás, pegamos do Tite pra cá. Teve um jogo contra a Bolívia, contra esses times todos. Então, pro início, eu acho que é um início bacana, porque dá confiança, torna o jogo agradável, isso dá pro jogador também uma esperança. A gente fala muito, tem que tomar muito cuidado com os termos, mas o jogo que se adota hoje, era assim com a seleção, com o Tite. O jogo posicional, você tá muito preocupado com o espaço, como cobrir determinados espaços e os posicionamentos de cada jogador. Não é um jogo engessado, mas é um jogo que tem outro tipo de abordagem. O Diniz, ele não é assim. É a bola, é o jogador, são os espaços. Mas não é um jogo que abandona, você concentra o time num setor, a gente viu várias vezes, um time bem concentrado e aí nesse espaço com tamanha habilidade fica muito fácil pra jogar e não é algo que eles precisam aprender. Eles precisam desenvolver, porque eles saem do futebol europeu com outro jogo no corpo, na cabeça e outra, que é esse jogo posicional. Veio pra cá com o Diniz, é um jogo que tem um pouco mais de liberdade, não significa bagunça, desorganização, liberdade. Por exemplo, uma jogada que encaixou demais. O time é agrupado do lado esquerdo, por força do Rodrigo, do Neymar que passa por ali, do lateral que sobe, que é o Lodi. No lado direito, você tem o Danilo, que é um jogador de meio de campo, mas tem o Rafinha aberto. Não é que o Rafinha largou tudo e veio pra cá e não ficou ninguém. Então, o escape era o tempo todo do lado direito, teve de jogar do lado direito do Rafinha, foi muito bem, cruzando, criando situações de gol. Então, é saber ocupar os espaços. Você junta muita gente no setor pra jogar naquele espaço quando você tira o adversário das outras zonas do campo. Então, acho que isso pode ser desenvolvido, não é algo tão estranho e não é algo tão difícil com essa qualidade que tem. Dura é fazer isso com um jogador que você precisa melhorar. É muito mais fácil fazer com um jogador que já tem uma condição natural e só tá precisando de um... Aquela vontade mesmo de falar, pô, que gostoso é fazer isso aqui. Empurrãozinho. É, um empurrãozinho. E dá pra jogar futebol assim. Mas é o início, cara. Não é pra se empolgar, não é pra achar que não vai dar certo, mas como início, era o início que todo mundo queria. É. Todo mundo queria. Quem tá vendo, quem tá no banco, quem tá jogando. Eu até falei que não dava pra ser melhor. Eu acho que não dava pra ser melhor mesmo, a não ser que os gols do primeiro tempo tivessem saído. Mas é muito dentro dessa linha, assim. Pra esse jogo, pra esse contexto, pra esse momento, eu acho que não dava pra ser melhor mesmo. O maior placar das eliminatórias. É isso. O maior placar das eliminatórias. O primeiro jogador é o adversário, como a gente já falou. Beleza, o adversário é fraco. E tantas vezes o Brasil sofreu contra adversários fracos. Tantas vezes grandes times sofrem contra adversários fracos. E esse jogo, que o Calçade acabou de explicar em linhas gerais, é um jogo que exige do jogador também. É uma questão de movimentação, um jogo que exige mais do jogador, vamos dizer, de antemão do que talvez fosse exigido num jogo com o qual eles já estão acostumados. O jogo do Tite. É o que eles estavam acostumados, é a base. Eu não sou. Não é nem uma crítica, é só uma constatação. Então, assim, e a gente viu isso já muito rapidamente. Isso significa o quê? Claro que não significa ainda nada em relação ao futuro. Depois tem isso também, né? Assim como a gente fala, não vamos ficar falando da Bolívia o tempo todo, que a Bolívia é fraca e tal? Não vamos. Eu espero que a gente não fale nesses seis, sete. Agora, não sei quantos jogos são de eliminatórias antes da suposta chegada do o Carlos Antilotti, são seis jogos. Não vamos, depois de todo o jogo, ficar discutindo o que vai ser, porque já tem esse papo, né? Ah, mas vai ser toda hora isso. Ah, já, mas assim, você não acha que ele quer criar essa discussão? O Diniz quer. É, lógico. Eu duvido que ele não tenha na cabeça a ideia de ficar mais tempo, duvido. Isso ficou muito claro pra mim, inclusive na primeira entrevista dele, quando ele fala de uma... Mas é o seguinte, né? Não falando como gostaria, Jean. Pode, já falando, já falando, já falando. Aí, ó, pronto. Aí, ó, pra você, Jean. Você imagina, Jean, imagina outro cenário. Tá deixando claro que essa pergunta é absurda, tá? Imagina. A estreia do Diniz já, né? Aí, também. É, aí, já. Não, só vai sair o print. É, aí, o print. Aí, o print. Como eu gostaria de botar a cara do nosso editor-chefe nesse momento. Mas, é, porque o print é com a nossa. É. Se isso funcionar bem, nesses jogos, ele torna a seleção e o antelote refém de um modelo. É. É, então. Que você fala assim, agora é diferente, ó. A gente saiu daqui, lá vai ser mais posicional, tá? Você fica refém de um modelo. Porque ninguém mandou pegar no meio do caminho. Mas, se vier, como você disse, suposta, eu ainda tenho umas... Mas, eu tenho 98% de dúvida. É, eu acho assim, que o acordo existe e tudo mais e tá lá. E o próprio antelote já não nega como ele negou em outros momentos. Então, acho que, assim, existe. Mas, também, o próprio antelote, já que entramos no tema... Não tem jeito, tá? Já que entramos no tema... O próprio antelote também é um cara muito inteligente, é um cara rodado, é um cara que... Isso aí vai depender muito do desejo que ele tem de olhar. Se ele olha... O que eu quero dizer, que esse jogo vale muito pouco pra isso, é que fazer 5x1 na Bolívia, nessa primeira partida, tão bem como foi a Seleção Brasileira, significa pouco da impressão que teremos sobre a Seleção Brasileira daqui a um ano. Esse é o meu ponto. Não adianta querer já olhar pra hoje, pra Copa do Mundo. Porque daqui a um ano, a situação pode ser outra. E eu torço demais pelo Diniz, sempre torci, espero que esteja muito bem. Mas se o antelote olhar e falar, cara, a Seleção tá voando, o Diniz tem 95% de aprovação. Diniz, aliás, eu vou indicar o Diniz, o cara do antelote, pro meu lugar. O Real Madrid, e vou pegar o dele na Seleção. Uma troca. Uma troca. Mas, cara, eu acho que o Diniz tá na dele, ele tá aproveitando o momento, não tem que ficar pensando com a cabeça de outro treinador, que a gente não sabe nem se vem. O discurso dele é, quero deixar o melhor preparado para quando o antelote chegar. Mas é aquela história, se ele não chegar... Os jogadores gostam de jogar esse jogo. Sim. Isso em todo lugar. Então, já é uma abordagem bacana com a Seleção Brasileira. Os caras vão felizes, porque é gostoso. E a gente viu ali. Eles sempre estão afim de jogar. Se o jogador não tá afim, cara, só pedir pra não ir. Porque se não tá afim, não joga. Não vem, você perde o lugar. Mas tem coisas aí. Eu acho que Vitor Roque, como disse o Léo, acho que Vitor Roque, a hora que der esse grande passo, é um cara que não tem pra ninguém. Tem jogador que ele é enorme, enorme como jogador, mas a fase é média. Você traz ele pra Seleção. E tem jogador que, pra estar na Seleção, precisa ter uma fase enorme. Exato. É o caso do Richard. Sim. Ele precisa ter uma fase magnífica, porque se ele não tiver, ele tem um monte de gente na frente. Por exemplo, Gabriel Jesus. É isso. E assim, ele teve os momentos que ele estava bem na Seleção. Não tava no clube, mas chegava na Seleção. Agora, esse é o momento em que, no Tottenham, quer dizer, saiu o Harry Kane. E no jogo que ele não jogou, jogou o som de centroavante e meteu três. É. Entendeu? Então, a confiança do cara, você vê que ele já carrega isso agora quando vem pra Seleção Brasileira também. Então, eu acho que, é claro que o Diniz é um cara que também tem a formação de psicologia dele, vai lidar com isso, mas... Não vai deixar, não vai abandonar. Não vai largar, mas é uma questão. Eu acho até que o choro dele hoje no banco tem a ver com a fase que ele vive no Tottenham. Sim. Porque é óbvio que se ele estivesse fazendo um caminhão de gols, se ele fosse um cara inquestionável, indiscutível no grupo da Seleção Brasileira, o fato dele não fazer o gol, dele ir mal hoje, né? E assim, e como é o futebol, né? Porque se aquela segunda bola entra, ou mesmo a cabeçada, que foi uma baita defesa, então assim, ele teve duas chances, no segundo ia ser um belíssimo gol e ele acaba isolando, mas assim, já mudava tudo completamente. Agora, eu acho que a reação dele, a tristeza dele tem muito a ver com o fato de que ele sabe que hoje ele é um nome questionável na Seleção Brasileira. E a oportunidade de perder. Pela fase que ele vive. E a Seleção importa muito pra ele. Ele tem uma relação com o Seleção Brasileira. E a Seleção importa. Importa demais, demais. Mas assim, pra pegar um outro nome já, que a gente entrou nas individualidades. Vai lá. O Rafinha, muita gente discutiu a escalação do Rafinha hoje na equipe titular e tudo mais, mas, sei lá, queria ver o Martinelli, né? Sim, sim. Foi bem, Rafinha. O Rafinha é um cara que na Seleção ele corresponde. Sim. Se você for ver a média de atuações do Rafinha na Seleção Brasileira, e ele pode não estar vivendo o melhor momento dele no Barcelona e tudo mais, mas a média de atuações do Rafinha na Seleção Brasileira... Só lembrar aquele jogo com o Argentina, quando pouquíssima gente o conhecia aqui no público geral e ele teve uma super personalidade. Foi bem mesmo. Até deu no cenário que o Calçadinho descreveu, que muitas vezes a bola ia pra ele em situação de um contra um, que é a situação em que ele deita, né? Que é a situação em que ele é muito bom. Então, ele pôde fazer várias vezes essa jogada, né? É, cruzamento, a gente tava brincando na redação, cruzamento ala Modric, né? Sim. Tava bem o Rafinha, tava solto o Rafinha, tava bem. Aí a gente olha pra um outro lado, a gente olha pro Rodrigo. O Rodrigo brilhou hoje. O Rodrigo fez dois gols. Ao mesmo tempo, você tem Vinícius Júnior, que é um jogador que, com certeza, vai ser convocado, vai fazer parte desse ciclo, etc. Quais são as melhores opções? Como é que a gente monta? Eu vejo sempre o Rodrigo... Pra mim, o Rodrigo joga o triplo na esquerda do que ele joga na direita. Mesmo no Real Madrid. Quando ele tem que substituir o Vinícius, ele vai bem. Quando ele se juntava a Vinícius e Benzema, muito bem. Agora, quando ele ficar largadão lá direito, ele pode fazer esse papel que fez o Rafinha. Seria, tá bom, tem Vinícius. Eu preciso de você. Você vai ser o jogador que vai ficar no mano a mano quando a jogada estiver do lado esquerdo. Você imagina se o lado esquerdo é forte com o Vinícius. A natureza, assim, desse encontro com o Neymar ali, um lateral mais agressivo do lado esquerdo, que eu acho que sempre vai ter. Quando a escolha for pelo Danilo, eu não tenho motivo pra tirar o Danilo. Torcedor brasileiro é muito acostumado a laterais, que são pontas, né? E não tem essa... Não consegue aceitar laterais que fazem um outro papel. E o futebol, hoje, o lateral, ele cumpre vários papéis. Entre eles são o Wesley no Flamengo, que é o cara que vai por dentro, abre. É um tipo de lateral. O Ayrton Lucas no Flamengo. É outro tipo de lateral. Mas você tem jogadores que jogam no meio de campo, né? Sim. Então, isso mexe um pouco nessa composição ofensiva também. Mas eu acho que o Danilo traz segurança. Acho bem interessante. Acho que o lado esquerdo, a tendência é ter um lateral. Mas é um lateral que você tem muita inteligência pra jogar. Porque se você tem ali Vinícius, passando por ali. Se tem Neymar. Se o lateral ficar aberto, não dá. O lateral, em muitos momentos, vai ter que estar por dentro. Até por isso o Caio já ganhou alguns minutos hoje, né? Que é um jogador que pode fazer isso. Porque o Lodge é mais... O Lodge é esse, cara. Os momentos do Lodge no Atlético de Madrid, quando o Atlético jogar com três zagueiros, o Lodge solto, nossa! Mas ele deitava e rolava. Assim, com gols, com assistências. Então, acho que o Diniz tem a possibilidade agora de escolher que tipo de jogo ele quer. E numa convocação, levava jogadores diferentes pra situações específicas. Sim. Esse é um grande ponto. Acho que ele... Acho que não, certeza. Ele nunca teve isso na vida dele. Não. O Diniz sempre teve na reforma de jogadores. Ou o jogador já tinha sido muito grande, precisava voltar. Ou o jogador precisava de um lugar ao sol e o Diniz garantia que vem comigo, que você vai encontrar. Tem tudo isso. Tem tudo isso no Fluminense. E na seleção brasileira, é outra pegada. É outra pegada. É buscar, arrancar outros desejos ali. Título, que é... Imagina um título mundial, todo mundo quer ter. Mas eu gostei, cara. Eu gostei. E assim, os jogadores gostam dele. E não é assim, ah, o jogador gosta do treinador. Mas não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que é legal quando você estabelece uma relação de confiança. O problema é aquele que passa, não te daria um bom dia e te põe para jogar. Mas eu vejo discursos muito sinceros, sabe? Aquela... Aquele discurso pronto, aquele discurso igualzinho. Eu vejo uma coisa... É não, eles falam... Eles têm um teor de elogio ao Diniz que é um... Verdadeiro, assim, muito... É, que não é protocolar. Não é protocolar. Os caras conversam. Os caras conversam, por exemplo. Aí você pega um Bruno Guimarães, que eu vi várias vezes assim, pelo que a gente soube dos treinos, várias vezes ele usava até o jogador que já conhece mais o método dele para explicar alguma coisa, para falar, não, você já sabe fazer isso e tal. Então são os caras que podem ser um pouco de base para ele também. Mas, cara, quem não gosta de jogar com a bola no pé, né? Claro. Exatamente. Eu acho que esse que é o ponto. E é engraçado, sim, porque a bola no pé, ela brilhou hoje, né? No pé de vários jogadores da seleção brasileira. E a gente pega essa escalação de hoje e parece difícil. Se você disser, beleza, que caras que podem mudar aí de uma escalação hoje da seleção brasileira principal? Vinícius Júnior teria que ser titular. Então, você tem a ponta esquerda ali com a entrada do Vinícius, você tem uma discussão, eu acho, na lateral esquerda, porque eu duvido que o Danilo deixe de ser, com a segurança que ele entrega hoje, é claro que o Danilo não é o tipo de lateral que cai no gosto do torcedor brasileiro. E pela ausência também de... É que você não tem um... Cara, que vai... Não tem uma sumidade ali. É, você não tem jogadores do nível que o Brasil já teve na lateral direita para a criação, para a produção de jogo. E no Fluminense do Diniz tem um pouco disso, que é... Você tem o Marcelo e o Alexander. Você tem uma compensação, o Marcelo vai solto, o Alexander dá segurança para ele. Então, no time do Fluminense também existem movimentos que... Ainda que não seja, nesse caso, dos mais laterais, porque o Samuel Xavier também chega bastante. É mais agressivo. Mas eu acho que assim, hoje, para uma seleção e até pela rodagem e tudo mais, eu acho difícil que se abra a mão do Danilo na lateral direita. Por mais que muita gente talvez olhe e queira discutir essa posição. É porque, repito, não é um jogador que cai tanto no gosto do brasileiro para a seleção. Mas é assim, Casemiro você não vai discutir. Não tem como. O Bruno Guimarães fez uma atuação espetacular hoje. Neymar também acho que não tem discussão. Tem que mexer. Vinícius não tem discussão. Ou seja, você tem ali o lado direito, você tem a lateral esquerda e você tem o centroavante. São talvez as posições em que hoje você tem mais discussão sobre quem vai assumir esses papéis. De resto, é muito difícil você imaginar mexer. Mas acho que não é do feitio do Diniz no próximo jogo contra a seleção peruana já sacar o Richardson. Eu não acredito. Até porque a gente estava discutindo aqui a questão dele. Pensar em não perder o jogador. Falando de um dos nomes que a gente pode discutir, a gente já estava falando inclusive, aliás temos a imagem do Richardson no banco depois, chateado, claro, com a atuação dele que não foi boa, com o fato de ter sido substituído e tudo, faz parte, assim mesmo, está o Richardson. Chateadíssimo chorou, claramente o Richardson chorou. E tudo bem, e é assim mesmo. Agora, eu não acho que seja do feitio do Diniz Bertozzi já no próximo jogo pegar esse cara do jeito que ele está indo e fica aí no banco e tal. Eu acho que, de repente, vai ter mais uma oportunidade para ele. Até porque, nesse momento, não é que haja alguém no elenco pedindo passagem. Também. Não sei se o Vitor Roque estivesse no elenco haveria uma pressão maior. E não sei nem se por isso, talvez, ele ainda não tenha levado. Não, o Matheus Cunha precisa jogar. Acho que não tem essa discussão. O Jesus, será que ele vê o Jesus como centroavante? Pela posição para a qual ele foi convocado, para o lugar de quem ele foi convocado, talvez sugira que não. Então, eu acho que também não tem essa pressão interna de alguém batendo na porta ali e precisa jogar de qualquer jeito. Só acho que tem uma coisa, e entendo o que você está falando, olhando para o perfil do Diniz, para a questão psicológica e tal. Agora, o Diniz, vamos lembrar de um outro ponto. O Diniz, ele tem seis jogos. São seis jogos em que, assim, ele, se ele quiser, de novo, né? Vamos lá no Angelotti. Isso, vamos para o Angelotti de novo. Se ele quiser dizer, esqueçam o Carlo Angelotti, o desempenho nesses seis jogos vai ter que ser de altíssimo nível, porque nós estamos falando do Carlo Angelotti. Sim. Então, assim, ele pode ter o raciocínio também de tentar fazer todo o esforço do mundo, do ponto de vista psicológico, de conversar com o Richarlison, de explicar que não tem nada a ver e tal, mas eu acho assim, se ele acreditar, e aí é o que o Léo falou, eu não sei se ele acredita nisso, mas se ele acreditar que começando com o Matheus Cunha, ou com o Gabriel Jesus, ele tem muito mais chance de vencer, ou muito mais chance de golear, ou muito mais chance de fazer uma grande atuação, eu acho que hoje ele não pode se dar a esse luxo, ele não está no campeonato por pontos corridos, ele não está trabalhando com um time que joga quarta e domingo, quarta e domingo, ele tem seis jogos para talvez firmar a sua permanência na seleção, então aí acho que depende muito do quanto ele acha que isso pode fazer ou não a diferença. Só para lembrar aqui, os seis jogos, um agora já contra a seleção boliviana, contra a seleção peruana, aí na sequência, já em outubro, tem a seleção venezuelana em casa, depois Uruguai fora, Argentina em casa, aí o Brasil pega a Colômbia fora, na quinta rodada, e aí este último jogo, aí você tem a Argentina. E a ironia do destino é que em março... O último jogo do ano, que o jogo é em novembro. Em março tem Espanha no Pernabéu, na casa do Ancelotti. Ainda tem isso, né? E tem uma outra coisa, né? Porque como essa situação não está clara, não está exatamente, não tem nada oficializado, existe uma discussão sobre o que seria a Copa América, né? Existem informações de que, ah, não, o Diniz continuaria a Copa América. O contrato do Ancelotti com o Real Madrid teria que rompê-lo, porque é 30 de junho normalmente que termina o contrato, né? É, então... Exato, quer dizer, ele pode ter terminado a temporada já... Ele está sob contrato. Mas está sob contrato, é que tudo bem, se ele quisesse, provavelmente, tendo terminado a temporada, ele pode dizer, olha, posso ser liberado e não trabalhar aqui mais cinco dias. É que ele chega na final da Champions League, por exemplo, o que é incrivelmente comum para o Real Madrid, né? Ele não teria tempo para treinar a seleção brasileira pré-Copa América, né? Sim. Aliás, eu particularmente acho que ele não deveria ter na seleção brasileira na Copa América. segue o Diniz. Aí se tiver que mudar, muda depois. Você vai apresentar a seleção para ele no meio de uma competição que a Argentina ganha de você. Não há como. A última foi campeã mundial. Essa situação do Richarlison, o Richarlison foi convocado pelo Diniz. O Richarlison foi convocado sabendo o Diniz que não era o grande momento dele. Sim. Eu acho que para o Diniz, dentro do cenário que o Jean-Oddi apresentou, que é importante de mostrar o trabalho, eu acho que a assinatura do Diniz está também na recuperação dos jogadores, se for possível. Eu acho que a sequência para o futuro da seleção brasileira é com outros jogadores. Mas esse é o momento. Ele chamou o Richarlison. Poderia ter deixado o Richarlison lá. E ele trouxe. Então, acho que ele vai tentar devolver o Richarlison, se possível. Tem mais 90 minutos para isso. Numa situação diferente para ele. Porque é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele vai ser analisado pelo treinador. O cara foi lá, saiu deprimido do jogo, chorou, está no banco. Pode pôr o Matheus Cunha, pode pôr o Gabriel Jesus. Você manda o cara para casa num bagaço, no fundo do poço. Agora, você chamou ele para a seleção. Essa má fase não virou na seleção. Você já convocou ele assim. Então, quem sabe, né? Vamos ver o que ele pode fazer nesses dias mais fora do campo do que dentro até. O Diniz. Porque ele tem essa capacidade de trazer os caras, de tocar em pontos ali que são super relevantes. Pode ser que o cuidar do Richarlison não seja dentro de campo, nesse caso especificamente. Seja na base da conversa e tudo mais. Daqui a pouco, o Pedro Evo está com a gente é só para começar a iniciar o assunto Neymar, né? Vamos lá. Neymar hoje, então, passou, ultrapassou o Pelé, fez dois gols o Neymar, ultrapassou o Pelé. Aí é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, segundo a FIFA, né? Nas contas da CBF estão faltando 17 ou 16 gols, né? 95 nas contas com outros jogos. Mas de acordo com a FIFA, o Neymar se torna o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O que vimos do Neymar agora já no primeiro jogo com o Diniz, agradou? Eu gostei. Primeiro que, assim, sobre as listas, as listas podem coexistir, né? A lista só, jogos de seleções, a lista completa. Não, acho que deve ser polêmico que ninguém tenha que brigar por causa disso, né? 79 gols por uma seleção brasileira é muita coisa de qualquer maneira, né? É realmente impressionante. Mas gostei, gostei porque era o primeiro jogo oficial do Neymar desde fevereiro, né? E ele não... E ele esteve... Ele se viu bem, né? E ele não está em forma. É, não. Isso me pareceu bastante claro, né? Ele vai entrar em forma muito brevemente. O gol que ele ia fazendo ali aos 40 minutos, por exemplo, era um gol de placa. Era pra ser um dos gols mais bonitos da carreira dele. Um dos gols mais bonitos dele pela seleção brasileira. O gol que ele vai fazendo fila ali. Aliás, aquele era um gol pra superar o Pelé. É, exato. Se era pra superar o Pelé, podia ter sido com aquele gol. Ele teve o pênalti, né? Antes que ele desperdiçou o pênalti. É, bateu bem e mal o pênalti. Mas foi uma boa atuação. É curioso que o Jorge Jesus não queria que ele viesse, não. Falou, pô, levaram o Neymar, tá machucado. Machucado ele não está, né? Parece que não, né? Pode estar fora de forma, mas machucado não está, porque ele deu conta de jogar, jogou bem. E a gente ouviu bastante emocionado também pelo gol, né? E muito bem recebido em Belém. Aliás, o tratamento... O Pedro ia poder mais falar sobre isso, mas o tratamento de assistido em Belém foi nota 10, classe A, não tem o que falar. Aliás, só assim, ainda sobre o Neymar, quer falar dos números? Não, não, só para passar aqui, porque é o seguinte, é o amasso brasileiro, né? 79% de posse de bola. Olha o número de passes completos. 565 do Brasil, 111 da Bolívia. Isso é importante, para a gente começar a medir. É. É o seguinte, claro, aí é 565 contra a Bolívia. Vamos dizer, contra outros adversários, que é aí que vai... Esse jogo vai ganhar densidade. Contra grandes também. Exatamente. E é mais difícil. 43 ações na área rival, só 4 da Bolívia, 21 chutes da seleção brasileira contra 4 da seleção boliviana. Tem o Neymar, 79 gols, o Pelé, 77, Ronaldo, 62, Romário, 55, Zico, 48. Pode falar do Neymar aí, ô... É, cara, eu assim, quando eu vejo uma atuação desse nível, porque eu achei que ele foi muito bem hoje. Eu achei que ele foi realmente muito bem, apesar do pênalti perdido, e apesar de alguns lances desnecessários, o cartão que ele tomou e tudo mais, enfim, isso está no pacote Neymar, mais do que pênalti perdido, diga-se. Mas assim, eu achei que ele fez uma atuação muito boa. Muito boa. Muito boa, né? Não só pelos gols, pelos passes que ele deu para os gols, por participar do jogo o tempo todo. E aí, me desculpem a acidez, mas assim, não dá para um cara com esse potencial, com essa idade ainda, se jogar na Arábia Saudia. Não dá, cara. Não dá, não dá. Dá, é só pagar bastante. É, pois é, cara. É isso. Eu não me conformo, eu juro. E ainda mais num momento em que você não tem mais o Cristiano Ronaldo, que você não tem mais o Messi, que cada um foi para... Porque esses caras, o Neymar não vai pegar, ele não vai alcançar, né? Esses caras foram o que foram fenômenos absurdos, acho que um pela qualidade inata, o outro pelo esforço absurdo que fez. Mas aí, com a saída deles, assim, tecnicamente, potencialmente, o cara é o Neymar. É o Neymar. O Neymar, potencialmente, ele é melhor que o Mbappé. Ninguém vai discutir isso, que ele é mais jogador. E aí, na hora que você não tem mais o Cristiano Ronaldo, que você não tem mais o Messi, nas grandes ligas, que você não tem esses caras jogando uma Champions League... Ele se manda também. O Neymar vai para a Arábia Saudita ganhar dinheiro. Beleza. Todo o direito dele, né? O Birner não está aqui, eu vou falar, claro que é direito dele. Claro que é direito dele. Mas é uma pena. Para quem gosta de futebol, é uma pena que esse cara vá jogar na Arábia Saudita lá. Enfim, que seja feliz.